Olá Chasers, hoje saiu o anúncio da manutenção que vai estar ocorrendo no dia 29 e agora nós sabemos tudo que vai estar chegando junto da Amy, e cara finalmente a Kog parece ter começado a acordar, ela está trazendo algumas coisas realmente muito boas e muito interessantes nessa atualização, parece que finalmente ela vai começar a colocar o gran chase no caminho certo, mas vamos por partes, vamos ver o que vai estar chegando que vocês vão entender. A primeira coisa naturalmente é a edição da nova personagem Amy que vai estar chegando no dia 29 com todas as suas 4 classes como é o padrão, além da Amy também vai estar chegando a terra do julgamento que vai abrir toda sexta-feira e fica aberta até domingo e a entrada vai ser permitida a qualquer momento com exceção das 5 horas até as 7 horas, pois nesse momento ter feito o cálculo e também o pagamento da compensação por você participar desse evento. Você pode desafiar o Hakiron até 3 vezes por dia, não sendo possível entrar novamente na terra do julgamento por 5 minutos após realizar uma tentativa. E dentro desse evento também não é possível utilizar poções ou a sua ressurreição, você só vai ter você e você mesmo para desafiar ele. E participando uma vez por dia você tem a recompensa do Hakiron, automaticamente sendo enviada para você pela caixa do correio e com base na sua contribuição no dano que você causa o Hakiron, você vai receber uma recompensa a cada 3 vezes que você jogar, baseado claro na lista de recompensas possíveis do evento e isso também vai ser enviado diretamente para sua caixa do correio. E aqui nós temos um ponto pessoal, a esquiva não voltou, então a não ser que a Kog tenha dado uma bela nerfada no Hakiron, removido aqueles ataques dele que passam pelo mapa todo causando hit kill, aquele monte de sequências absurdas que ele jogava uma após a outra, cara se isso aí não tiver sido modificado a gente vai apanhar muito para ele, eu duvido muito que alguém vai conseguir fazer isso por muito tempo, porque mano, desviar das skins dele apenas com MP, cara, haja MP para fazer isso, porque ele solta muito skill mesmo, mas vamos ver como ele vai chegar amanhã né, vamos ver. O terceiro ponto é que novamente teremos mais um slot de personagem de graça e eu já falei isso e vou bater na tecla de novo, essa prática da Kog com certeza chegou para ficar porque faz sentido e eu duvido muito que vai chegar algum momento onde eles vão começar a querer vender o slot de personagem, com certeza ele sempre vai chegar de graça para continuar atraindo novos jogadores e também trazendo jogadores antigos que pararam de jogar de volta, mesmo que por algum tempo. Na loja de itens visuais nós temos a chegada de um novo visual que é o pacote da criada e o pacote do mordomo e também temos a chegada de um novo sistema de recompensas SR com o esquadrão Odro que vai estar chegando na próxima atualização e ficando até o dia 26 do 10. E por fim temos a aba de correção de bugs e melhorias, e aqui logo de cara nós temos a melhor coisa dessa atualização disparada na minha opinião, que é o ingresso do modo campeão, ingresso do festival de masmorra de eventos sendo adicionados as recompensas de participação, e bom essa recompensa de participação pessoal podem ser duas coisas, mas em qualquer uma delas é bom, só que em uma delas é melhor ainda, a primeira é que pode ser no momento em que nós clicamos lá e colocamos a nossa presença diária, se for isso é a melhor situação possível onde nós vamos ter um ticket de evento e um ticket de desafio épico todo santo dia, e isso cara vai ser bom demais. Mas também pode ser que essa recompensa de participação seja na verdade a participação na missão do Hakiron, e se for isso nós só vamos conseguir um ticket na sexta, no sábado e no domingo, não é o cenário perfeito, não é o melhor cenário possível, mas ainda assim é melhor do que a situação atual, onde nós não conseguimos tickets em canto algum, apenas na loja de pontos, só que se for a participação no Hakiron, o que eu espero que não seja, meio que vai dar na mesma sabe, porque atualmente nós temos aquele evento onde o ticket está custando metade do preço, e com isso a gente está conseguindo 6 tickets por semana, se for esse o caso, onde nós só vamos conseguir entrar na recompensa do Hakiron, a gente meio que vai estar recebendo a mesma quantidade de tickets por semana, somando as recompensas de participação no Hakiron com a compra dele na loja de pontos, então meio que acaba ficando elas por elas sabe, mas ainda assim é uma coisa boa, e eu espero que essa questão do ticket seja ainda mais expandida nas próximas atualizações, que a gente comece a vir mais e mais formas da gente conseguir ter acesso a isso, porque esse é o principal ponto do jogo para manter as pessoas interessadas em continuar jogando ele sabe. E bom, continuando aqui, os itens comprados por vp serão agora movidos para o armazém de itens comprados, o que é uma nova forma que a coagachou para estar evitando aqueles bugs que estavam acontecendo, da pessoa comprar o item por vp e ele simplesmente não apareceram no inventário, e a gente confirma isso nessa parte aqui, onde eles falaram que é possível fazer o reembolso dos itens que não foram movidos do armazém de itens comprados para o inventário durante o período de reembolso de vp, ou seja, é realmente uma forma deles terem um controle maior e estarem garantindo que se a pessoa acabar não conseguindo obter o item, eles vão conseguir devolver o dinheiro sem toda aquela dor de cabeça que estava acontecendo antes, com certeza não é a melhor forma de fazer isso, me parece uma enorme gambiarca que alguém conseguiu fazer aqui para estar resolvendo esse problema, mas é uma solução que provavelmente vai evitar dois de cabeça, então é uma coisa boa. E além disso, a qualidade dos monstros de missões foram melhoradas na Xenia, no Calabouço do Rei Gosma, na Fornalha Infernal e também no Altar da Ruína, possivelmente sendo mais uma melhoria visual que vai estar chegando ou quem sabe alguma coisa na IA deles ou algo do tipo. Também foi corrigido um problema onde ao utilizar uma habilidade com o colar das folhas da vida equipado, resultava em um ataque normal em certas situações, também foi corrigido um problema onde era impossível iniciar uma missão ao se tornar líder da sala em certas circunstâncias, eu mesmo tive esse bug, era uma coisa meio que recorrente até que acontecia, você acabava precisando passar o líder de novo ou mesmo criar uma nova sala para consertar isso. Também foi corrigido um bug onde o jogador recuperava HP ao ser atacado pelo gorgos negro e foi corrigido um problema onde caso o jogador equipasse um conjunto da loja, o nome do conjunto era exibido no chat em certas situações, dois bugs que eu não peguei não fazem sentido algum na minha opinião. Além disso, também foi adicionado uma lista de itens que podem ser construídos utilizando as moedas do festival de missões de evento, uma coisa que eu sinceramente não lembro dessa moeda existir no jogo, talvez seja alguma coisa nova chegando ou quem sabe é apenas a minha memória que está falhando mesmo agora, me corrijam aí nos comentários se eu estiver errado, se isso realmente existia, mas se for realmente uma coisa nova, pode ser algo que está sendo integrado aos novos eventos do jogo ou quem sabe alguma coisa que pode estar chegando junto ao Hakiron e nós vamos poder estar utilizando para craftar os itens que o Hakiron vai estar trazendo ao jogo. Quem sabe né, veremos amanhã e eu também acho que posso estar falando bobagem nessa parte, porque eu não tenho certeza se isso já existe no jogo, então fica aí a dúvida no ar e por favor me corrijam nos comentários se estiver errado. E bom, teve também diversos bugs menores que foram corrigidos, como por exemplo o chat se ativado novamente em certas situações mesmo após você desativar ele, um problema onde o dano não era registrado contra Elvis em certas situações, foi feita uma melhoria na área de efeito a quarta habilidade da Elesis a cavaleira, foi feito um aumento na chance de drop da missão da vila dos bandidos do deserto, corrigido o problema onde ao utilizar uma carta de reset de ranking ela não estava funcionando corretamente e os jogadores que utilizaram essas cartas de reset de ranking anteriormente vão agora ser compensados pelo número de cartas de reset que foram utilizadas antes dessa correção, o que é muito bom. Também foi corrigido um problema que ocorria do bloqueio do Rona na terceira classe funcionar contra os efeitos dos aliados, o que não fazia sentido algum cara, e também foi corrigido um problema onde os ataques da Evelis não tinham tempo de espera e permitiam que ela atrasasse lasers repetidamente, e corrigido um outro problema que a janela de confirmação ficava atrás do carrinho quando você tentava fechar uma compra com muitos itens no carrinho, modificaram a descrição de algumas missões, também corrigiram algumas outras habilidades como a flecha meteoro da Lili que estava com problemas, e também um bug que permitiu que você que passe vários e vários títulos ao mesmo tempo. E por fim pessoal temos as notícias de usuários que foram banidos, já que agora nós temos o banimento de 1764 contas pela aquisição de itens anormal e também o banimento de 27 pessoas pelo uso e divulgação de ferramentas de hack. E bom, essa foi uma atualização que realmente trouxe muitas correções para o jogo, trouxe algumas coisas que eram essenciais estarem no jogo e não estavam até agora, como a questão dos tickets, também está trazendo algumas novidades interessantes com a chegada do Hakiron, que é um evento que vai ocorrer todo final de semana, da sexta até o domingo, e realmente é uma coisa que pode estar atraindo os jogadores e fazendo eles ficarem presos ao jogo novamente por mais algum tempo, mas vamos ver se isso tudo vai funcionar durante a próxima atualização, porque atualmente o grand chase está passando por uma enorme baixa, chegamos a marca dos 2.500 jogadores online em um momento de pico, então é realmente difícil para o jogo voltar agora, ele está passando por uma situação muito difícil, essa atualização tem que trazer coisas realmente muito, mas muito interessantes para prender os jogadores novamente no game, e bom, veremos se isso vai ou não acontecer amanhã, né não? Em todo caso, comenta aí embaixo o que você achou dessa atualização, qual a sua opinião sobre ela, você gostou, você não gostou, você achou ela útil ou você não achou ela legal, deixa sua opinião aí que eu vou adorar ler e comentar ela com cada um de vocês, no mais é isso pessoal, eu vou ficando por aqui, se cuidem, bebam muita água, e até o próximo vídeo, tchau tchau!